É de noite e eu tenho de sair Para isso preciso de coragem Olho para trás e vejo minha amada Dormindo na almofada Eu sigo viagem Ligo o rádio para distrair um pouco Toca música e desperta o coração Penso nela e a saudade foi maluco Fiz amor e soube a pouco Ela é a minha emoção E lá vou eu na lutagem dessa estrada E lá vou eu quase sempre à madrugada E lá vou eu ao volante do destino Seguindo o meu caminho para um lugar distante Chuva e vento, companheiros de viagem Arrefecem o meu triste coração Nasce o dia, ilumina-se a paisagem E o regresso é uma miragem Que afaga a solidão E lá vou eu na lutagem dessa estrada E lá vou eu quase sempre à madrugada E lá vou eu ao volante do destino Seguindo o meu caminho para um lugar distante E lá vou eu na lutagem dessa estrada E lá vou eu quase sempre à madrugada E lá vou eu ao volante do destino Seguindo o meu caminho para um lugar distante E lá vou eu ao volante do destino E lá vou eu na lutagem dessa estrada E lá vou eu quase sempre à madrugada E lá vou eu ao volante do destino Seguindo o meu caminho para um lugar distante E lá vou eu ao volante do destino Diz-me Como pode ser verdade Eu sinto esta saudade Do tempo que já vivemos Diz-me Que não pagarei um preço Por tentar um recomeço Te peço Nova oportunidade Contigo a vida faz sentido Se a vivermos lado a lado Sozinho sinto-me perdido Triste e amargurado Contigo a vida faz sentido Se tu quiseres amar-me assim Terás em mim um ombro amigo E um amor até ao fim Diz-me Que não pagarei um preço Por tentar um recomeço Te peço Nova oportunidade Contigo a vida faz sentido Se a vivermos lado a lado Sozinho sinto-me perdido Sozinho sinto-me perdido Triste e amargurado Amor até ao fim Amor até ao fim Amor até ao fim Contigo a vida faz sentido Amor até ao fim Se a vivermos lado a lado Sozinho sinto-me perdido Triste e amargurado Amor até ao fim Amor até ao fim Amor até ao fim Eu sei que tu és a ilusão em mim Assim a luz brilhante que o sol me ofereceu Distante abraço a vontade E o desejo escrito no teu olhar Que a brisa do mar vem suavizar Diz-me quem és eu queria conhecerte O teu sorriso tão bonito envolver-te De onde vens, por magia, para onde vais Eu só queria descobrir teus sinais Eu sei que tu és a ilusão em mim Assim a luz brilhante que o sol me ofereceu Distante abraço a vontade E o desejo escrito no teu olhar Que a brisa do mar vem suavizar Diz-me quem és eu queria conhecerte O teu sorriso tão bonito envolver-te Diz-me quem és eu queria conhecerte O teu sorriso tão bonito envolver-te O teu sorriso tão bonito envolver-te De onde vens, por magia, para onde vais Eu só queria descobrir teus sinais Diz-me que te enlouqueço ainda mereço o teu amor Porque nunca esqueço e adormeço neste fervor Diz-me só que esta chama arde na cama do nosso amor Os dois abraçados Os dois abraçados vivemos enamorados Diz-me, diz-me ao ouvido Coração frio Meu calor Meu calor Diz-me, diz-me Diz-me a verdade Que tens saudade Que tens saudade Do nosso amor Só quero o teu abraço Tudo o que faço é por amor Teus olhos me enlouquecem E os meus de ti nunca se esquecem E os dois de mão dada Juntos na estrada Passo a passo Se eu em ti me enlaço Tu segues o que eu faço Diz-me Diz-me ao ouvido Coração frio Meu calor Diz-me 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 Diz-me, diz-me ao ouvido Coração frio, meu calor Diz-me, diz-me ao ouvido Coração frio, meu calor Diz-me, diz a verdade Que tem saudade do nosso amor Diz-me só que esta chama Arde na cama do nosso amor Os dois abraçados Vivemos enamorados São quatro da manhã Eu a pensar em ti Quero saber o que eu sou para ti Sei que de manhã Ela quer o reggaetão Sentir meu coração Quando ela caminha Começa a bailar Já é de manhã Já é de manhã E não estás aqui Não queres saber quanto gosto de ti Não sei se de manhã Voltarás para mim Mas sei que ela Ela quer o paraíso Ela quer o paraíso Esta noite e nada mais Preso nesse teu sorriso Do meu coração Não sei se de manhã Não sei se de manhã Ela quer o reggaetão Tom, tom, tom O vai, mi corazón Son, son Em meus sonhos Eu te quero beijar Ela quer reggaeton, ton, ton Sentir meu coração, son, son Quando ela come, ela começa a bailar Ela quer reggaeton, ton, ton Moda meu coração, son, son Em meus sonhos eu te quero beijar Ela quer reggaeton, ton, ton Sentir meu coração, son, son Quando ela come, ela come, ela começa a bailar Ela quer reggaeton, ton, ton Tomar meu coração, son, son Em meus sonhos eu te quero besar Ela quer reggaetão, ton, ton Sentir meu coração, son, son Quando é bacana ela começa a bailar Quando lembro nosso abraço Arrepio, você vem, esquece o cansaço Quando vejo a distância Que separa este amor Logo cresce uma ânsia De ouvir o teu clamor Nunca esqueço Esse dia O momento não tem preço Fez-se magia Vi o sol amanhecer Que prendo a tristeza Eras luz a aparecer Em dias de incerteza Foste tanto Nos meus braços O meu ser Hoje apenas o meu pranto O sol que se perdeu Foste a vida A alegria Dia a dia A lembrança mais querida Calor na noite fria Foste tanto Quando penso Quando penso Nesse instante A saudade apenas lembra Tempo distante Quando vejo os momentos A passar na minha mente Viajam sentimentos Neste peito ardente Foste tanto Nos meus braços Nos meus braços O meu ser Hoje apenas o meu pranto O sol que se perdeu O sol que se perdeu O sol que se perdeu Foste a vida A alegria A alegria Dia a dia A lembrança mais querida Calor na noite fria Foste tanto Outro dia Outra terra E a festa Me espera Sorrisos de gente Feliz e sincera Que me abraça Quero viajar De novo Cantar A música Outro palco Outro som Essas luzes brilhantes Que vestem o sonho Criado Bem antes A alegria É o que sinto Tanta magia Na minha música Aqui no palco Eu vejo A multidão Seguindo o compasso Desta ilusão Cantando comigo O mesmo refrão Aqui no palco O aplauso Que todos me dão Fica guardado No meu coração Eternizado Nesta canção Outro final de festa E a noite acabar E eu me despeço Adeus a cantar Sozinho Aqui no palco Eu vejo A multidão Seguindo o compasso Desta ilusão Cantando comigo Cantando comigo O mesmo refrão Aqui no palco Aqui no palco O aplauso Que todos me dão Fica guardado No meu coração Eternizado Nesta canção Outro palco Outro palco Outro palco Outro som O sonho O sonho criado O sonho criado Bem antes Alegria É o que sinto Tanta magia Na minha música Aqui no palco Eu vejo A multidão Seguindo o compasso Desta ilusão Cantando comigo Cantando comigo O mesmo refrão Aqui no palco O aplauso Que todos me dão Fica guardado No meu coração Eternizado Nesta canção Eternizado Nesta canção Nesta canção Nesta canção Nesta canção Chegas assim na minha vida Suavemente sussurrando Estou aqui Loucuras guardadas descobri Fiz da noite conto de fadas Só para ti À procura de um céu Paraíso escondido Entregaste o corpo ao meu Tão perdido És o sol da minha vida A luz que queima no meu peito Quero-te assim bem escondida Assim só como eu sei Bem do meu jeito Apagas a dor No meu abraço Respiras amor Em nosso espaço Unidos assim Fastejamos A chuva e o sol Por onde vamos A procura de um céu Paraíso escondido Meu olhar no corpo teu Um sonho invertido És o sol da minha vida A luz que queima no meu peito Quero-te assim bem escondida Assim só como eu sei Bem do meu jeito É a luz que queima no meu peito Quero-te assim bem escondida Quero-te assim bem escondida Assim só como eu sei Bem do meu jeito Eu queria cantar Ao vento gritar Cá do fundo O amor é maior O amor é o melhor Lugar do mundo Fazer-te querer E convencer Amar-te verdade Ai se eu pudesse Te mostrar O que acontece ao amar Vai ser tristeza E com certeza Vais-te alegrar Ai se eu pudesse Te pintar Essa luz Esse lugar Acenderias Nova chama A flamejar Eu queria mostrar Um sentimento Tão profundo O amor é maior O amor é maior O amor é o melhor Lugar do mundo Poder sentir E não fingir Amar-te verdade Ai se eu pudesse Te mostrar O que acontece Ao amar Vai ser tristeza E com certeza Vais-te alegrar Ai se eu pudesse Te pintar Essa luz Esse lugar Acenderia As novas Chamas A flamejar Ai se eu pudesse Ai se eu pudesse Te mostrar O que acontece Ao amar Vai ser tristeza E com certeza Vais-te alegrar Ai se eu pudesse Te pintar Ai se eu pudesse Essa luz Esse lugar Acenderia As novas Chamas A flamejar Ai se eu pudesse Te mostrar O que acontece Ao amar Vai ser tristeza E com certeza Vais-te alegrar Ai se eu pudesse Falando sério É bem melhor Parar Com essas coisas De olhar Para mim Com olhos De promessa Depois Sorrir Como ganho Nada quer Tu não sabes Mas é que eu tenho Cicatrizes Que a vida fez E tenho medo De fazer planos De tentar E sofrer Outra vez Falando sério Falando sério Não te queria ter Por um programa E apenas ser mais um Na tua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Falando sério Entre nós dois Tinha que haver Mais sentimento Não quero O teu amor Por um momento E ter a vida inteira Para me arrepender Falando sério Falando sério É bem melhor Parar Com essas coisas De olhar Para mim Com olhos De promessa Depois Sorrir Como ganho Nada quer Tu não sabes Mas é que eu tenho Cicatrizes Que a vida fez E tenho medo De fazer planos De tentar E sofrer Outra vez Falando sério Não te queria ter Por um programa E apenas ser mais um Na tua cama Por uma noite apenas E nada mais E nada mais Falando sério Entre nós dois Tinha que haver Mais sentimento Não quero O teu amor Por um momento E ter a vida inteira Para me arrepender Para me arrepender Para me arrepender E nada mais E nada mais E nada mais Por um momento E nada mais E nada mais Quando ela passa com o brilho no olhar Espalha sorrisos e doçura ao caminhar E é por ela que eu não vivo ou por viver O que eu faria só para não a perder Quando desam os seus braços eu abraço O baile para e até ganha mais espaço Sinto que o mundo conspira só por nós A terra gira no balanço da sua voz Por isso jura-me, peço-te Que vivas este amor eternamente Jura-me, no passado, no futuro e no presente Por isso jura-me, peço-te Que vivas este amor intensamente Jura-me, no passado, no futuro e no presente Quando os teus olhos se cruzam com os meus E os meus lábios se tocam, vibram só nos teus Fica um silêncio que é música para nós O céu delira nesse momento a sós Por isso jura-me, no passado, no passado, no futuro e no presente Por isso jura-me, no passado, 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 no Que vivas este amor eternamente Jura-me No passado, no futuro e no presente Por isso jura-me Peço-te Que vivas este amor intensamente Jura-me No passado, no futuro e no presente